Oi pessoal, meu nome é Maire e vai começar mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é mais um vídeo de faça você mesmo, de colocar a mão na massa e com o material que eu mais uso aqui no canal, que é o papelão. E dessa vez eu vou fazer um brinquedo com meu filho, eu vou fazer uma cozinha, na verdade vai ser um fogão e uma pia. E eu achei que ficou bem legal o resultado final, eu vou mostrar passo a passo pra vocês. Ficou certinho o tamanho do móvel que eu vou colocar em cima e eu queria deixar um pouquinho mais realista. Então o acelerador do fogão, ele gira, né, até ele sai, na verdade, mas ele dá a entender que ele gira, né, pra ligar. E a torneira também, ela gira, ó, a gente consegue girar a torneira. Então eu achei que ficou bem legal o resultado final, ficou bem dinâmico, né, pra ele. A bacia também sai, só que eu deixei ela bem preta pra ele não ficar tirando, porque era bem divertido e ele vai querer ficar tirando. Ainda pouco ela tava toda desmontada. É materiais reutilizados, né, você pode usar tudo que você tem em casa. Essa caixa de papelão veio uma encomenda de livros, então já reaproveitei ela. Isso aqui é tampinha de leite, então também fui separando, fui utilizando. Isso aqui é de vídeo de conserva, também bem fácil de achar, até mesmo de comprar bem baratinho. A torneira, né, estamos em obra, então aproveitei algumas coisas que tinha aqui em casa, como a torneira. Aqui o cano da torneira, de rolo de papel toalha. E a bacia também é bem baratinha, também bem fácil, né, a maioria das pessoas tem em casa, você pode colocar outro recipiente também que você tem ali na sua casa. E você consegue fazer bem fácil, tá, bem fácil mesmo fazer essa cozinha, né, essa mini cozinha, com um pia e fogão. Gente, ele brincou bastante, bastante, ele gostou bastante do brinquedo. Como eu falei, essa caixa aqui eu peguei e pronto, né, eu vi a minha encomenda e utilizei. Mas se você quiser fazer da medida da minha cozinha, eu vou deixar, eu vou falar as medidas pra vocês. Aqui ela tem 9 cm de comprimento, aqui ela tem 49, aí consequentemente, né, aqui em cima tem 49. E o comprimento dela tem 36, eu achei que ficou um tamanho bem bacana, ficou um tamanho bem legal pra ele, que ele fica de frente aqui, ele consegue tanto mexer na pia quanto no fogão, ficou um tamanho bem legal. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês comidinhas e panelinhas, tá. Eu vou trazer um vídeo de aparte só de comidinhas e panelinhas, mas eu dei um spoiler lá no final do vídeo. Aqui no canal eu tenho outras atividades pra criançada e tem vários brinquedos e brincadeiras, né, atividades com papelão. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá. Eu já fiz brinquedo, já fiz pistas de carrinho, fiz vários brinquedos com material reciclado. Então eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tem bastante conteúdo aqui no canal, bastante faça você mesmo. Então se você gosta de tipo de vídeo, de colocar a mão na massa, trabalhar com material reciclado, papelão, atividade com a sua infantil, se inscreva no canal, comenta o que você quer ver. Bora fazer esse canal pra você, chega de valor lá e bora lá pro vídeo. Então bora lá começar. Pra começar eu vou usar uma caixa que eu consiga fazer metade a pia e a outra metade eu vou fazer o fogão. Mas também você pode fazer duas caixas separadas, uma de da pia e a outra com o fogão. Eu quis fazer esse aqui que eu achei que ficou mais prático e coube certinho ali no lugar que eu vou deixar pra ele brincar. Você pode deixar sim, sem encapar, mas eu acho que vai ficar mais bonito, né, mais atrativo pra ele se eu encapar. Vou colocar com papel cartão, que eu acho que ele é um pouquinho mais fosco e ele não suja tanto, tá. E eu já tinha aqui em casa, então eu vou aproveitar. Se você estiver ficando no marinho de fundo, ignora porque é meu filho brincando com os carrinhos. É, né, periquito? Eu vou usar cola quente pra encapar porque eu acho que facilita muito o nosso trabalho. Seca mais rápido, cola mais rápido. Eu vou colar com cola quente, mas se você não tiver cola quente pode ser com cola. Mas demora um pouquinho mais. Antes de encapar, eu vou tirar as tampas. Tanto essas partes aqui da tampa, quanto essa parte aqui também. Na hora que eu vou fazer a bacia, essa parte aqui vai ficar um pouco ruim pra mim. Então eu vou tirar toda essa parte e vou deixar só a estrutura mesmo. Eu não posso cortar a bacia bem, bem aqui nessa ponta. Porque na hora que eu for colocar ela, se eu cortar e botar, ela vai passar direto. Então eu tenho que cortar só até aqui, ó. Até onde acaba aqui a estrutura dela. Que onde a gente pega é onde a gente vai deixar ela apoiada. E ó, já passei aqui, agora eu vou passar o estilete. Viu só como ficou ruim, ó? Essa parte aqui eu vou acabar tirando. Pra facilitar na hora de cortar. E ir cortando aos poucos, do que você cortar muito e acabar que você acaba perdendo a caixa, né? Se você passar com o pote. Então vai cortando aos poucos pra ver a medida certinha aí. Tá formada, ó. Ficou bem presinha. Agora eu vou tirar, que a gente já tem a medida aqui. Eu vou querer encapar uma frente e as laterais. Mas o meu papel cartão, ele é pequeno, né? Não vai conseguir encapar a caixa toda. Então eu vou priorizar uma frente, pelo menos, tá? E em cima. E depois eu faço os remendos nas laterais. Eu vou priorizar uma frente, porque eu quero colocar os botões do fogão. Então eu quero que fique um acabamento mais bonitinho nessa frente. Essa frente que eu digo, é onde tá bem próximo da pia, tá? Porque aqui vai ser a torneira. Então essa aqui é a frente que eu quero priorizar. Mas você pode, né, encapar todas as laterais. Prontinho, já encaparamos ele todinho. Encapei na frente, né, que era a minha prioridade. Pra não ficar aquela emenda aqui. Então ficou bem lisinho. E aqui nas laterais também já encapei. Agora a gente vai refazer aqui o buraco da bacia, né? Da pia. Só que agora ficou mais fácil, né? A gente já vai usar essa medida aqui. Fazer o corte. A bacia já tá pronta. Agora a gente vai fazer o fogão. A gente poderia ter feito isso antes, tá? Mas agora que eu tive a brilhante ideia. Então eu vou fazer esse cano aqui pra colocar a torneira, ó. Vou colocar a torneira aqui. E eu acho que eu vou encapar também de branco esse caninho. Esse aqui é de rolinho de papel toalha, tá? Eu vou fazer um furinho pra ficar tanto aqui dentro, quanto fazer um furo aqui pra ficar aqui dentro. Eu acho que eu vou passar cola quente primeiro. Tchau, 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 tchau. Vou colocar bastante cola quente aqui. Pra ter a torneira ficar bem presa aqui dentro. Agora eu não sei o que eu vou fazer aqui, ó. Vou ver o que eu vou fazer pra não ficar esse buraco, né? Não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou botar só um papel aqui, mas se alguém tiver alguma ideia do que eu posso fazer nessa parte aqui, eu agradeço. Vou botar outra torneira, sabe? Uma ser filtro e outra ser água, ou uma ser detergente. Vou ver. Mas a princípio vai ficar assim, ó, pra não ficar tão feio. Vou lá. Ó, acho que ficou legal, ó. Agora a gente vai fazer, né, o fogãozinho. Eu vou usar o acendedor dele aqui nas laterais com a caixinha de leite, tá? Que ela tem essa partezinha aqui, ó, que a gente desenrosca, que é o leite, né? A caixinha de leite. E aí eu cortei bem aqui, né, onde acaba o plástico, ó. Sabe essa partezinha aqui que acaba o plástico? Eu cortei bem rente. Aí ficou assim, ó. Com uma tantinha mesmo. Já fica bem dinâmico, né? A brincadeira fica mais realista. E a gente já trabalha bastante o movimento de pinça, né? Que é super importante a gente desenvolver bastante esse movimento de pinça nas crianças. As bocas você pode fazer com essas, é... forminhas de shoyu, pra colocar shoyu, sabe? De sushi. É... Você também pode usar pra fazer pratinho, né? As comidinhas. Eu vou usar essas tampinhas aqui, ó, de metal, tá? Que eu achei que ficou bem legal. É... Sempre, né, os fogãos têm uma boca maior, então eu achei que ficou bem legal. E eu não vou deixar só assim. Eu achei que ficou, é... É meio... Faltou alguma coisa. Então eu vou fazer a parte aqui do acendedor. Aí eu vou fazer com um canetão mesmo, tá? Agora a gente vai fazer as bocas. Eu vou fazer a boca, né, como eu falei, com um canetão. E eu vou fazer com a régua. Gente, eu sou péssima com habilidade de reta, tá? Se você for ótimo nisso, melhor ainda. Vai ficar bem padrãozinho. Mas também as crianças não se apegam, né? Se tá muito reta, tá muito torto. É mais esteticamente falando com os adultos. Então assim, ó, faz um quadradinho aí bem retinho. E como que eu vi, né, qual é o tamanho que eu queria fazer? Eu coloquei a tampa e eu queria mais ou menos um dedinho em cada lateral, ó. Tá vendo? Porque quando a gente colocar grande, também vai dar mais ou menos um dedinho, ó. Aqui deu um dedinho pouquinho. Dá pra ver, ó. Ó, um dedinho pouquinho. E aí quando eu vou botar a tampa grande, vai ficar um dedinho, tá? Então, foi essa aqui a medida que eu fiz. Aí você pode, né, fazer a medida. Ou se você não quiser fazer essa parte, também não precisa fazer. Mas eu acho que fica bem bonito. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai unir, né, as pontas. Pra ficar a carinha de grade. Olha só como ficou bem a carinha, né? Aqui eu fiz um errinho, porque fui prestar atenção nele. E agora eu vou colar com cola quente, tá? As tampinhas. Ó, aqui as tampinhas, elas já têm um vãozinho. E eu tô colocando cola quente bem nesses vãozinhos que é onde pega bastante cola, né? Como a tampa é fininha, às vezes não pega cola aqui. Então cuidado com o dedo. Mas também você pode passar cola nela toda. Aqui tem umas tampas, que elas não são iguais às outras, né? Ainda tá escrita aqui, mas pra mim, não é certo. Foi. E agora eu vou colar os acendedores, ó. Ficou prontinho, ó. A gente ficou bem legal, gente. Ficou bem simples. Ficou bem fácil de fazer. Pode usar praticamente todos os materiais que você já tem em casa. Vai separando, aos poucos, as tampinhas, a tampinha de leite, né? Torneira, provavelmente você tem alguma aí, ou alguém tem uma que jogou fora. E também é baratinho. Essa bacia eu paguei R$2,00. A caixa de papelão, gente, que veio aqui com encamenda de livros. Então eu já aproveitei, fiz algum brinquedo com ele. E achei que ficou bem legal, tá? Essa parte aqui eu vou deixar assim mesmo. Eu não ia fazer um negocinho de botar tempero, mas eu acho que vou deixar assim mesmo, tá? Qual é a coisa? Eu mostro pra vocês se eu mudei alguma coisa. E agora eu vou mostrar pra vocês ideias de loucinhas, tá? E eu vou trazer um vídeo à parte de loucinhas e comidinhas pra vocês. Só que eu vou dar um resumo aqui pra vocês, né? Um spoiler, de que vocês podem reaproveitar. Ó, isso aqui é a embalagem, pode virar panelinha. A própria panelinha dele, né? O próprio pratinho dele de comida também pode virar uma panelinha. Aqui também é outro pote, ó, que eu guardei pra virar justamente panelinha. E esses potinhos aqui também dá pra virar panelinha, copinho, seja lá o que for, né? Essas tampinhas aqui, ó, tampinha de mescafé, também pode virar panelinha, pratinho, tá? É tudo material que vocês já tem em casa, né? E colherzinha também pra ele, ó. Outra coisa também que dá pra fazer de comidinha é feltro, tá? Eu tô fazendo várias comidinhas de feltro, né? Eu não terminei ainda, mas eu vou trazer um vídeo bem completo pra vocês de panelinha e comidinha. Aí aqui a gente fez a carne, ó. Tá fritando a carne, Maxwell, ó. E aqui a gente tá fazendo batatinha frita. Olha, faz batatinha frita pra mão. Cuidado que tá quente, tá? Tem que mexer aqui, ó. E aqui eu tô fazendo um sanduíche. Vou mostrar aqui, mas eu vou virar o fogãozinho pra ele. Pra ele já ir brincando, ó. Aí aqui é o sanduíche que a gente tá fazendo, ó. Aí tem pão, tem alface, tem queijo, tem azeitonas, tem a carne, cenoura, cogumelos, tem até os pimentões. Vamos fazer uma sopa? Ah, aqui ele tava usando folha pra fazer comidinha. Também dá pra usar mais natural, né? Folha, flor, ele gosta bastante. Ó, vou fazer aqui, ó. Vamos fazer sopinhas? Aham. Aham, você quer cenouras? Aham. Ó, vamos fazer uma sopinha de cenoura. Ó, sopinha. Aí vai cenoura. Vai o quê? Cogumelos. Você já acendeu o fogão? Aham. Acendeu o fogão? Você também pode colocar produtos mais naturais. Também fica bem legal, tá? Como milho, cascalho. Aqui eu usei uma mistura de passarinho, né? Comia de passarinho. Areia da praia bem fininha também, é bem legal. Eu gosto bastante de trabalhar com areia de praia com ele. Tem bastante sensibilidade. Mãe. Então é bem legal. Se você não quiser colocar, né? Dentro de casa areia, você pode colocar aquela areia de aquário. Ela é uma areia mais grossa, assim. Com bastante grãos, bem grossos, tá? Então é bem fácil de limpar. E também é bem divertido pra criançada. A criançada adora brincar com aquela areia. E é bem fácil de achar. É super válido brincar com areia, desenvolve muita coisa. É muito importante a criança ter esse contato com areia. Mas se você ainda tiver bastante receio de brincar com areia, você pode colocar uns grãos, assim, milho, né? Cascário, que são mais fáceis, né? De limpar. E a criança também gosta bastante. E a criança também gosta bastante. E a criança também gosta bastante. E a criança também gosta bastante.